O gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu comecei na política graças ao meu pai. Eu estou aqui a mando do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude minha será feita sozinha. Essa sempre foi a nossa proposta inicial, funcionarmos como braço direito no Rio de Janeiro. A nossa família junta, unida nessas três esferas, ganha força. Eu estou aqui para cumprir as determinações e difundir os ideais que a família prega. Eu acho que essa estrutura da família está muito bem formada nessas três esferas, do município, do estado e em Brasília. Então, o meu gabinete, toda a estrutura dele é formada com pessoas que são qualificadas para representar, na maior parte do nosso eleitorado, os militares. A polícia militar é corrupta isso e aquilo, costumam generalizar, é lógico, mas se os policiais militares não estivessem na rua, tem certeza absoluta que estaremos muito pior. Porque a explosão populacional vai continuar sendo enorme. O Brasil, hoje em dia, cresce a passo de 3 milhões de pessoas nascendo por ano, o equivalente a um Uruguai. Você coloca o PP na favela, mas ela vai continuar crescendo. E não vai ter emprego para todo mundo. Não adianta você aqui falar que estamos gerando emprego, porque não vai ter. Eu não tenho problema nenhum com qualquer tipo de pessoa que tenha essa opção sexual, seja heterossexual, seja homossexual. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Nem eu, nem o meu irmão, nem o meu pai. Temos funcionários que são homossexuais, que realizam o seu trabalho de uma maneira muito bem feita. Desconstrução da heteronormatividade. O que você faz entre quatro países é problema seu. Isso é problema seu e isso não diz mais respeito a ninguém. É possível, sim, continuar mantendo o prazer do amor sem que cause ônus para a própria família e para o Estado no futuro. Muito obrigada. Silvia, prazer é todo meu.